Demitido do SBT após 20 anos de serviços prestados, Moacir Franco recebeu uma bela homenagem do video show da Globo, nesta quarta-feira, 3 de janeiro. Anunciado pelos apresentadores Joaquim López e Sofia Brown como grande artista, ele foi até os estúdios Globo para um encontro com o repórter Rafael Cortes, onde relembrou algumas passagens de suas passagens pela emissora. No entanto, os trabalhos executados no SBT e em outras concorrentes foram ignorados. Apesar disso, Moacir aparentou alegria ao rememorar seus trabalhos no canal Carioca. Não quero parar tão cedo e tenho muita história para contar, disse Moacir, que assistiu as cenas de Moacir Franco Especial, Moacir TV e Praça da Alegria, exibidos na Globo. Muita piada a gente criava na hora, e quem vinha fazer teste como atriz ficava à vontade, recorda. Foi uma década inteira de muito sucesso. O incêndio que atingiu a Globo em 1976 durante seu programa também foi lembrado. Eu tenho muita emoção de falar disso, foi uma hora de olhar para o lado, gente de todas as áreas correndo com aquelas latas, de filmes, o fogo comendo. Não dava mais para entrar, a gente entrava assim mesmo, foi muito bonito. Moacir aproveitou também e falou sobre o início de sua carreira artística. Eu era pintor de uma oficina. Fazia carroceria de caminhões. Um dia apareceu um maestro que queria pintar a estante de uma orquestra. Ele me perguntou quanto era serviço, e eu falei, se o senhor me deixar cantar um bolero eu faço de graça. E eu fiz. Foi a orquestra Tapajós, disse. Para saber mais se inscreve em nosso canal para receber novas informações e deixe seu joinha para nos ajudar. Demitido do SBT após...